Salve, salve amantes da natureza! Mostrar aqui o trabalho da tarde de hoje foi a construção aqui da malha de bambu para o fundo do tanque e levei a tarde inteira para posicionar elas aí no lugar amarrando em alguns pontos, não foi amarrado em todos os pontos mas ficou bem firme, ainda vou amarrar alguns pontos ainda que ficaram mais distantes as amarrações vou descer aqui para mostrar de perto a malha ficou bem juntinho tem pontos aqui que dá 5 centímetros, 7, até 10, 12 centímetros mais ou menos de distância tem pontos que ficou mais distante então ficou muito bom, muito bem feitinho eu fiz essas ripinhas ontem à tarde foram 3 pedaços de bambu só que eu utilizei e olha o tanto de ripinha que dá ainda sobraram 9 ripinhas que estão aqui desse lado vai servir aqui para as laterais eu vou colocar a ripa em pé aqui na lateral e amarrar as demais o tanque é oval, ele não é circular ele é oval mas eu vou retirar essa malha aqui do fundo e vou dar uma rebaixada nele aqui no centro para os dejetos eu vou colocar peixe aqui dentro e colocando os peixe eu preciso fazer a limpeza das fezes e dos restos de ração então colocando o centro mais baixo fica mais prático para fazer essa limpeza com o sistema de sucção chamado overflow e aí eu vou fazer um decantador aqui do lado de fora por esse lado e fazer um filtro biológico um filtro químico e um biológico para filtrar a água que vai sair daqui de dentro do tanque e essa água eu vou dar a destinação dela para a irrigação das plantas já vai ser uma água uma fertilidade maior para as plantas vai fazer uma fértil irrigação então aqui a malha ficou muito legal o ferro se eu fosse fazer de ferro ficaria muito caro eu fui ver o preço da barra as barras de ferro hoje de 8 milímetros a de 10 milímetros e a de 4.2 milímetros a de 4.2 a barra de 12 metros 20 reais a vista a de 8 milímetros barra de 12 metros também 60 reais a vista e a de 10 milímetros barra de 12 metros 80 reais então pense bem se eu fosse fazer uma malha de ferro com esses valores de vergalhão que eu acabei de citar mesmo sendo 12 metros um vergalhão quanto que pegaria aqui considerando a distância que eu coloquei então ficaria um preço absurdo e o bambu aqui eu gastei 3 pedaços somente e deu esse tanto de de vareta e ainda sobrou 12 aqui então para a quantidade de bambu que eu tenho tirado ali isso aqui é 3 pedacinhos que eu usei e é nada e esse bambu aí está seco ele foi pedaço de de varas que caíram no pé mesmo e estavam lá sequinha disse eu vou usar logo essa daqui porque não vai precisar nem fazer uma queima um tratamento nelas porque lá no pé incrivelmente lá na moita não tem broca nenhum bambu até os que já estão praticamente podres não tem broca e nós tiramos bambu da mesma variedade em outra moita fizemos o tratamento a vapor passamos sebo e óleo diesel ao final quando o bambu estava bem quente e deu broca aí tem bambu dessa moita onde eu peguei esses daqui que eu fiz um galinheiro na cidade lá no quintal da minha casa e tem uns quatro anos nunca deu uma broca em nenhuma peça então não sei se é a questão do lugar o que que é só sei que a broca atacou e aqui os que nós tratamos que eu usei naquela casa ali também deu broca e tem alguns que estão aqui também que deu que estão nessa casa aqui na parte interna que deu broca também mesmo tendo sido tratada a vapor a mais de 250 graus durante mais de duas horas e meia cada tempo de cozimento e é isso amanhã eu dou continuidade na parte lateral e partir para concretagem do tanque que está ficando show de bola e aqui colocando o bambu como uma alternativa econômica super ecológica viável aqui o gasto que eu estou tendo direto aqui só foi com arame que eu comprei há bastante tempo para amarrar e aí eu vou precisar comprar mais um rolinho para dar continuidade porque aquele dali não vai dar para fazer as amarrações nos pontos todos e sobrar para fazer a lateral então eu vou ter que comprar mais um rolinho de arame vou usar na lateral ele bem mais distante não vou colocar tão próximo a malha desse jeito porque eu vou utilizar pedaços velhos de tela de antena parabólica vai ficar tudo dentro de tela de galinheiro a tipo pinteiro essa daqui tem a malha bem fina vou usar a outra também que eu tenho bastante dessa tela eu tenho dois rolos de 50 metros dessa tela aqui a tela pinteiro de PVC que eu vou colocar ela é bastante utilizada na construção civil vou colocar ela também na lateral então portanto a malha na lateral vai ser mais para segurar mesmo a massa tem nove ripas aqui ainda e eu vou ter que abrir mais alguns bambus vou abrir bambus compridos agora que eles deem para fazer mais ou menos o giro em todo o perímetro da da do tanque aí eu vou abrir bambu inteiro fazer as ripas bem compridas e aí amanhã eu dou continuidade no processo aqui aqui é legal trabalhar a tarde porque dá a sombra das mangueiras aqui passei a tarde toda aqui dentro hoje de meio dia e pouquinho até agora já são quase 18 horas final do dia de quarta-feira e é isso está ficando show de bola o negócio aqui a malha do fundo ficou muito boa e eu vou retirar ela para poder fazer como eu disse o rebaixamento da parte central ali para dar uma descaída para realizar a limpeza quando colocar os peixes aqui dentro e é isso compartilhe aí curtam o vídeo quem não for inscrito se inscreva ativa o sino para receber notificações e é essa a batalha aqui muito suor muito trabalho mas são os sonhos que vão ganhando forma e se concretizando abraço a todos e bye